Alô galera do JC Concursos, aqui quem fala é o professor Rodrigo Bezerra, eu sou professor de língua portuguesa, autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos e sou também gerente de cursos do CERS, Cursos Online, que hoje é a maior instituição para concursos públicos do país, hoje, com mais de 100 mil alunos ativos e mais de 500 mil alunos que já passaram pelos nossos cursos aqui do CERS, Cursos Online. Galera, como professor de concursos públicos, eu venho aqui hoje fazer uma análise rápida, mas ao mesmo tempo consistente da chamada da banca do CESP, o UNB, ou o Centro de Seleção e Promoção de Eventos, que está ligado à Universidade de Brasília. Poucas pessoas sabem que o CESP é da década de 70. É uma instituição que nasceu para elaborar e preparar o vestibular da Universidade de Brasília e, posteriormente, migrou também para a preparação de provas, certames para concursos públicos. É uma banca, muitas vezes, temida por muitos concurseiros. Por quê? Primeiro porque o CESP é hoje no Brasil uma banca quase que exclusiva de um estilo de questão com o qual alguns candidatos vão se deparar e com o qual precisam ter muito cuidado, que são aquelas questões de certo e errado. Professor, o CESP faz provas de múltiplas escolhas? Sim. Para alguns concursos, por exemplo, para alguns tribunais regionais eleitorais, o CESP prepara questões de múltiplas escolhas. Mas até nessas questões a gente sente, a gente vê, digamos assim, o viés do CESP nas questões de certo e errado. Em outras palavras, muitas vezes, as questões de múltiplas escolhas do CESP, na verdade, são desdobramentos das questões de certo e errado. Com uma característica ímpar. Quem pega a prova do CESP de certo e errado sabe e conhece que um erro numa prova do CESP vai anular uma questão certa. Por isso, o candidato que se depara com prova do CESP ou NB tem que pensar duas ou três ou quatro vezes antes de chutar uma alternativa. Enquanto nas outras bancas, questões de múltipla escolha, você pode, no momento de dúvida, chutar a questão e não vai ter nenhuma, digamos assim, nenhuma perda substancial. No CESP não. Se você começar a chutar e começar a errar, cada erro vai eliminar uma alternativa sua. Outra característica do CESP é a qualidade técnica da prova. São provas muito bem elaboradas, geralmente bem contextualizadas quando se trata, por exemplo, de língua portuguesa. As questões de português sempre muito ancoradas no texto e as questões ligadas à área jurídica partem em muitas situações de problemas. Então, de repente, o CESP conta um probleminha de direito penal e pergunta a você ou faz alguma afirmativa para que você faça o julgamento daquilo ali. Outra característica interessante em relação às provas do CESP-NB é que são provas que exigem mais análise, exigem mais raciocínio do candidato. É preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque a banca também tem uma característica muito interessante, que é criar, muitas vezes, uma fundamentação, de certa forma, lógica para fundamentar um item que está errado. Olha que interessante. O CESP cria toda uma fundamentação lógica, uma argumentação bonita para que você julgue quando, na verdade, aquele item está errado. Outra característica é uma prova que tende a fugir um pouco mais da letra da lei na parte jurídica, como o faz a FCC. A FCC é mais letra. O CESP-NB trabalha, começa a colocar, ou pelo menos põe mais nas suas provas questões doutrinárias, entendimentos, jurisprudências dos tribunais superiores. Portanto, quem vai para a prova do CESP-NB precisa estar preparado, não só com a leitura da lei, mas com a análise e o conhecimento doutrinário, o conhecimento de jurisprudência, de entendimento. Então, é uma banca que exige bem mais raciocínio, é uma banca que exige, digamos assim, bem mais preparação. E, óbvio, professor, numa preparação é fundamental que você treine. Você tem que ter muito cuidado para treinar questões do CESP-NB. Por quê? Porque só esse treino vai te capacitar para perceber como você vai efetivamente responder a provas do CESP-NB. É isso aí. CESP-NB